Então fica x mais... Mas essa é a nossa resposta final, então. Trinta e nove... Esse é um caminho que eu usei. Hi, my name is Kale. Hello, my name is Maria Gardner. Hello, my name is Igor. Seis e dez. Math for me is a method I develop my mind. Matemática é minha matéria favorita, né? Eu vejo matemática em tudo, praticamente. Sempre estou, mentalmente, fazendo alguma continha, assim. Caleb, Igor e Maria Eduarda have never met, but they share something unique, a passion for math. They study it, they play games with it, and they've all won competitions for it at their local math Olympics. Meu nome é Caleb, tenho 14 anos. Eu moro em Vargem Alta, sul do Espírito Santo. Vargem Alta não é uma cidade muito grande. Para ter uma ideia, aqui não tem shopping, não tem cinema. Por volta dos meus seis anos de idade, eu comecei a vender doces para pagar a mensalidade da minha escola. A mãe preparava uma caixa de doce, brigadeiro, né? E eu só ia vendendo e vendia tudo. Eu tinha que calcular o tempo todo. O troco, quanto que eu tinha, quanto que eu vendi, o custo, eu ajudava também. E eu vi que fazer cálculos dá dinheiro, né? Eu acho que isso foi uma coisa que me inspirou bastante, né? Depois vieram meus irmãos. Aí, a venda de doces já não conseguia pagar tudo, né? Aí eu tive que ir para uma escola pública. Eu acho que, para mim, a maior diferença foi o número de alunos, né? Com menos alunos na escola particular, você consegue ter um atendimento melhor a cada aluno, né? A primeira Olimpíada que eu fiz de matemática foi em 2021. Eu fui medalhista de prata. Eu tenho um gosto por plantas. Eu gosto muito de cultivá-las, né? Eu pesquisei muito algumas coisas sobre taxonomia e como distinguir entre cactos e as suculentas. Foi tudo na pesquisa, celular. Tudo gratuito. Da mesma forma, quando eu vendia doces, eu conseguia um pouco de dinheiro. Foi assim com as plantas. Eu vendo-as quando possível pra conseguir comprar mais e cuidar melhor das que eu tenho. O processo de aprendizagem tradicional foi um pouco desafiador para Caleb. Então, ele escolheu um caminho diferente. Eu e meu irmão, né? Temos muita dificuldade com o aprendizado em sala, né? No ano de 2019, eu saí da escola e estudei em casa. Eu estudava mais de uma hora por dia num site na internet. Eu estudei todo o conteúdo de quinto, sexto e comecei do sétimo. Por eu ter feito o homeschooling e não ter sido documentado, que eu estudei, né? Eu tive que repetir o quinto ano. No sexto, eu fui aluno do Elson e ele ficou chocado com o tanto de que eu sabia à frente do conteúdo que ele estava passando pra nós, né? E aí é o seguinte... Quando eu comecei a dar aula pro Caleb, sim, ele começou a me intrigar fazendo perguntas na maioria das vezes que eu não sabia a resposta. Então, eu observei que, assim, ele era diferente. E então, eu comecei a pesquisar, porque, assim, ele sempre me estimulou a querer mais. Porque, assim, se eu chegasse raso na sala de aula, com certeza, na verdade, ele me daria aula e não ao contrário. Tudo na vida a gente vai usar matemática. Por exemplo, ah, vamos calcular quanto de orçamento que nós temos pra esse mês pra fazer compras. Precisa fazer matemática. Pra tudo vai usar, né? Não só pra passar de ano, né? Usually, matemática é primeiro introduzido para os filhos no jardim. Mas, a real excitement ocorre quando os filhos se interessam na matemática fora do clássimo. Maria Eduarda Chica vive 1,000 quilômetros ao sul do Caleb. Eu tenho 13 anos. Eu estudo na escola municipal pública em Sertãozinho, no estado de São Paulo, no Brasil. Sertãozinho é uma cidade com mais ou menos 130 mil habitantes. Eu comecei a me interessar por matemática quando eu tinha seis anos, quando eu ingressei no xadrez. Ela começou a fazer aula de xadrez no colégio e o professor viu que ela tinha muita facilidade em montar a estratégia e começou a participar de campeonato e daí a gente viu que também na matemática era bem fácil pra ela. Cheque. O objetivo é encurralar o rei de modo que ele não possa escapar ou que ele já esteja morto. Eu costumava jogar com pessoas muito mais velhas, tipo, 30, 40 anos mais velhas que eu. Eu quase nunca joguei, na verdade, com pessoas mais novas. Aí eu joguei por mais uns três anos e depois eu parei porque eu cansei dos torneios. Em 2021, students from almost 50,000 public schools nationwide participaram na Olimpíada Brasileira. Então no final vai dar cinco pi. O fogo pra matemática se acender novamente quando eu tinha doze no ano passado, que foi a primeira vez que fiz a prova prova da UBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática. A prova eu fiquei sabendo através dos meus professores mesmo. Eles diziam toda a escola faria a primeira fase, aí quem passasse pra segunda teria aulas preparatórias, porque são questões abertas e não é tão fácil escrever assim, raciocínio. A segunda fase foi, eu não diria que foi difícil, foi complicada. Eu consegui terminar um pouquinho antes do tempo acabar, e, bom, eu consegui ouro, então acho que eu fui bem. só 113 estudantes out of 17 milion got gold medals. Alguns kids discover math as they grow, mas sometimes it seems like math itself chooses some special kids. My name is Igor, and I am 12 years old. I live in Brazil, in the state of Espírito Santo, in the city of Vitória. I am good at math, science, and geography, too. I speak only Portuguese, Spanish, and English, but I am learning Russian and French. Cosseta! When I was one year old, my mom told me to say some words, and I did. I repeated what she said, so she ran it out from some specialists, and my mom said that I have special abilities. Let me play the music to you. I was 12 years old, and I went to the TV show in the U.S. it's called Genius Junior. We competed with another people with my age. We answered questions about science, math, spelling, backwards. And the speech of my son when he won the program that he says, we, with high abilities, don't want to be better than anyone. We want to be curious. We don't want to step back. We want to know more to be something good in life. I was studying, 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 studying too much math. So I became good at this. And I have earned some medals. awards, diplomas, and medals. He has so many, he's lost count. This is the certificate of gold medal that I received this year from the kangaroo Limpiada Brazilian kangaroo of mathematics. And this is the last year that I received honor of merit, in the fourth place. Big showed that he is a student who has high abilities, a math and a logic and that we could develop it even more. The young people, the young kids, know me as the famous guy, but I want people to know that I am a normal guy, like them. I study too much and I had special ability, but it doesn't mean that I had to be better than them. For these young mathematical minds, there is one pressing question, what does the future hold for them? I want to be teacher of math or history, but I do know what I will be in the future. A complicated problem yet to be solved.